A uma altitude de 400 quilômetros, a Estação Espacial Internacional está nos observando. Orbitando a Terra, ela faz uma volta completa a cada 90 minutos, a uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora. Foi construída ao longo de 13 anos, desde 1998, com mais de 70 voos russos e americanos que transportaram cerca de 100 componentes a um custo de 100 bilhões de dólares. Com 108 metros de comprimento, é movida a energia solar e seu espaço habitável é equivalente a um Boeing 747. Equipada com vários laboratórios, é uma plataforma única para experimentos, observação, pesquisas sobre mudanças climáticas e o universo. É uma parceria de 15 países e tem seis tripulantes permanentes que permanecem a bordo por até seis meses. Os astronautas chegam através da nova russa Soyuz, partindo da base de Baikonur, no Cazaquistão. Duas Soyuz são mantidas na estação se for preciso uma retirada. Ela se revela a cada dia uma ferramenta importante para compreender nosso sistema solar e será usada pelo menos até 2020. Amados por Meia Anos no Cazaquistão. Air Criciões, Camila